Eu nasci de novo e agora vivo plenamente O meu passado deixei pra trás e a culpa não me encontra mais Eu sei que Deus tudo novo faz, tudo novo faz Feliz demais, seu amor me encontrou Sua paz me alcançou Feliz demais, seu amor me encontrou Sua paz me alcançou Eu estou a caminhar e vejo tudo diferente Eu nasci de novo e agora vivo plenamente As palmas! O meu passado deixei pra trás e a culpa não me encontra mais Eu sei que Deus tudo novo faz, tudo novo faz Feliz demais, seu amor me encontrou Sua paz me alcançou Feliz demais, seu amor me encontrou Sua paz me alcançou Oh, 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 oh as palmas Feliz demais, Seu amor me encontrou, Sua paz me alcançou Feliz demais, Seu amor me encontrou, Sua paz me alcançou Se você está feliz com Jesus, aplauda Ele! Aleluia! Glória a Deus!